...e é, além de uma pessoa muito agradável, é um trabalhador incansável na pesquisa de raiz brasileira, de fatos, histórias, coisas desse gênero de maneira que é de esperar que esse enredo seja muito bem desenvolvido baseado numa concepção ou numa pesquisa, se se preferirem e João Felício de Santos, o vovô Felício ...e é, além de uma vez, além de uma vez, além de uma vez, além de uma vez que o diálogo vai sair a outra, do lado que fez a desculpa os colonizadores alemães, alemães, ele me pegue a abrir O que é que tem? 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 E hoje tudo a saudade, a cidade, o mistério que eu sou, vem! Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. E a vida, dentro de a sua cadeia, o ar de renação e o mar. Aos colonizadores de alemã, de alemã, de repente a natureza e a joia na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. O que que tem? A transformação, dois atolantes, imprensos de um bem e a paz. Quando o amor não é vulgar, de canas em meu peito e dar em mim. Quando o meu sol é louco, e hoje tudo é saudade, gravidade, mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. Vem a ver, mas venha só, ao mistério da igreja na volta. O que que tem? A transformação, dois atolantes, imprensos de um bem e a paz. Quando o amor não é vulgar, de canas em meu peito e dar em mim. E hoje tudo é saudade, gratidade, mistério que estou Venha ver, mas venha só, ao mistério da ilha do Marajó Venha ver, mas venha só, ao mistério da ilha do Marajó Venha ver, mas venha só, ao mistério da ilha do Marajó Os colonizadores Jalemar, Jalemar, que respeita a natureza E na qual a capoeira, que é de fogo no olhar Se veem na visão de pássaro no céu, iluminada sob o céu Música 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 foi a pioneira nisso, e daí em diante, ou daí pra cá, tornou-se um fato usual a apresentação de belas muladas na abertura das escolas. E dificilmente se encontra um live tão perfeito e tão homogêneo, parece que são todas gêmeas. Na bateria da imperatriz da polinência, o naipo de tamborins tem sempre predominância. Música Música Batuzzi, a estrela internacional, é o primeiro grande destaque da imperatriz Leopoldinense. Música 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 Aí, Ricardo Amaral. Música Mais uma visão geral. Música 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 A imperatilha Vangilense, no ano retrasado, apresentou o enredo Vecina de Chica da Silva, na porte de Chico Reino. Música 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 Música